Rapaziada que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa novamente na área com mais um cavaquinho vendido aqui ó Cavaquinho bonitão, caixa de 9, beleza? O diferencial, caixa de 9 Cavaquinho, acabamento simples, esse aqui já tá elétrico, beleza? E quem adquiriu esse cavaquinho aqui, foi o grande Marlon Ramatti, Marlon Ramatti aí Muito obrigado Marlon Ramatti pela sua compra aí, pelo esquema que a gente fez aí, beleza? Ele é lá de Jequiá da Praia, acho que é Jequiá da Praia, Alagoas, Alagoas Segue o seu cavaquinho aí Marlon, beleza? Cavaquinho legal aí ó Tá mandando pra você aí, som legal do cavaquinho aí ó E quem quiser comprar um cavaquinho desse aqui, é só entrar na minha loja aí ó Emerson Brasa Music.com.br aí ó Vai tá adquirindo um cavaquinho desse aí Baratinho, baratinho, pode pagar até 12 vezes no cartão, beleza? Entra lá, se tiver alguma dúvida aí, manda e-mail pra mim Emerson Brasa, arroba gmail.com, beleza? Meu WhatsApp é 9472-824-888 9472-824-888 Som legal do cavaquinho aí ó Beleza? Foi vendido algumas peças desse cavaquinho aqui, tem alguns a pronta entrega Tá acabando hein rapaziada? Compra aí que tá baratinho, não vou nem falar o preço pra você entrar Me manda e-mail Tem as promoções das minhas apostilas também Agora já tem camiseta, logo logo as minhas camisetas estarão prontas aí Tem só 50 camisas Mandei fazer um teste aí, o início aí São 50 camisetas aí E é o seguinte, tem as promoções lá na minha página do Facebook O meu Facebook já tá lotado né Emerson Brasa já tá lotado Mas tem a minha página lá que é Emerson Brasa Music Que tem um logotipo, você entra lá Dá um curtir, fica sabendo as novidades Tem dois cavaquinho de graça que eu vou tá sorteando lá Entra lá e se liga hein Tá, primeira dica que eu vou tá passando aqui ó Dó maior, sequência de Dó maior é Dó Lá com sétima Aqui embaixo aqui, Ré menor Sol com sétima, Dó Aqui é sequência quadrada Você vai fazer o que? Você vai fazer um sustenido Beleza? Vai fazer um sustenido aqui ó Lá sustenido com sétima E Lá com sétima Ré menor Em vez de Bip sol com sétima Em vez de Bip sol com sétima Você vai fazer o sol sustenido com sétima E o sol com sétima na passagem Beleza? Aí ó Beleza? Simplesinho, fazendo de novo Novamente Dó Lá sustenido com sétima Lá com sétima Ré menor Sol sustenido com sétima Sol com sétima Dó Agora Sol menor E Dó com sétima Passadinha de um tempo só Sol menor Dó com sétima No lugar do Fá maior Fá natural Você está aprendendo aí As sequências maiores Que tem nas minhas apostilhas também Se você já sabe A sequência pode substituir Pelo Fá sustenido Meia diminuta Ou Fá sustenido menor Com quinta menor e sétima Já vem Já faz um Fá menor com sétima Sem o dedinho aqui embaixo Beleza? Depois já faz um Mi menor Aqui ó Normal Mi menor normal Depois já vai vir Com uma diminuta aqui ó Beleza? Aqui é um Ré sustenido Diminuta Pode ser um Ré sustenido Diminuta aqui ó Ou Mi bemol diminuta Depois já cai Ré menor Mi menor Fá Sol com sétima E Dó pra acabar Aí ó Passagem simplesinho Aí pro rapaz Ele está tirando aí ó Fá menor Fá menor Segurou Beleza? É isso aí galera Se você não pegou nada Manda e-mail pra mim aí Compre as minhas apostilhas São 19 métodos E é isso aí Muito obrigado Marlon Pediu pra mim autografar o cavaco Eu não vou Vou bagunçar o cavaco Aqui vai ficar ruim o cavaco Vou escrever no cavaquinho Mas muito obrigado Marlon Pelo carinho Pela força aí Marlon lá de Alagoas Valeu, valeu Tamo junto rapaziada Tchau